conversou com dois radialistas paraibanos e eles enviaram um vídeo aqui pra gente, vamos ver. É uma expectativa muito boa, sabemos da responsabilidade desse jogo, é uma decisão, né, quando se tem um caráter eliminatório, temos que ser muito fortes, consistentes, o grupo tá bem preparado, concentrado, recuperado, pra que a gente possa fazer uma grande partida. O que é que você sabe desse time de operário, que é muito bem dirigido, o Nariu, o seu gosto, o professor Pisa? Temos as informações necessárias, analisamos três jogos desse adversário no estadual, jogadores, tá por dentro, foi passado pra eles, não só na parte teórica, mas na parte prática também, agora, antes do jogo, as imagens das bolas paradas, da característica do jogo, mas é uma equipe que tem jogadores experientes, André Paulino com o Rodrigo Arroz, do setor defensivo, tem o Eduardo Arroz, que é um jogador de organização, o Meia, o Jean Carlos, que é um jogador de articulação, e tem os sistemas muito rápidos, né, que é o Jorginho e o Fernandinho, esse menino, o Fernandinho já jogou comigo em São Paulo, o jogador, tem que ter uma atenção ali pelo lado, muito veloz, mas a equipe tá bem preparada. Bacana. Lembrando que Operário e Botafogo entram em campo logo mais às nove e meia da noite, horário daqui, lá, oito e meia da noite.